A educação está completamente ultrapassada. Seja em Portugal, seja em todo o mundo. Completamente ultrapassada. Há um senhor, que é o Ken Robinson, que diz uma coisa muito, muito, muito certa. Nós estamos a ensinar pessoas de exatamente a mesma forma para um futuro que nós nem sequer conhecemos. E nem sequer nos preparámos, ou por outra, nem sequer atualizámos essa forma de ensinar. O modelo de educação no mundo faliu. A gente pega na educação e vê no mundo a estrutura educacional, aliás o Ken Robinson falava isso, a estrutura educacional do mundo foi montada na 2ª Revolução Industrial, ou seja, preparar pessoas para executar. E portanto, ciências exatas em primeiro, humanas em segundo e criativas em terceiro. Portanto, a engenharia ou matemática era mais importante que criatividade ou dança. Porquê? Porque estas são criatividade e dança, são coisas mais criativas e portanto não vais ser um bailarino, não vais ser um criativo. Tens que ser um engenheiro, tens que ser alguém. Hoje, com a transformação do mundo, a educação continua a colocar uma sala de aula, com toda a gente em plateia, a enfiar agora lá abaixo a informação exatamente igual, ou obrigar que a pessoa na prova, ou na tese, ou o que for, diga aquilo que os outros já disseram, portanto, liberdade zero para criar, para pensar do novo, isso é válido na licenciatura, no mestrado, no doutoramento um bocadinho menos, mas no mestrado então, se alguém quiser criar alguma coisa nova, já veio o todo iluminado orientador dizer que não é bem assim, porque o que ele tem que fazer é isto. Não é isso que ele quer fazer, ele quer fazer você, ele quer fazer outra. Então estou fácil, vou embora, faço outra coisa. E isto é uma tensão. Por outro lado, a educação é a primeira vez na história da humanidade que as gerações mais novas têm mais informação que as mais velhas, isto significa que o cliente sabe mais do produto que o vendedor que está a vender, que o paciente sabe mais da doença que o médico que está a atender, e que o aluno sabe mais do termo que o professor que está a falar. Os mais velhos têm sempre razão, os mais velhos é que, como são mais sábios e não sei o quê, olham para baixo e nós é que temos que aprender com os mais velhos. E acho que isso acontece muito em todas as escolas. O que acontece? Com a tecnologia e isso, os mais novos, em muitos aspectos, sabem mais coisas do que os mais velhos. Os mais velhos chateiam-se, porque sabem que é verdade, mas não querem admitir. Então há sempre aqui um conflito de interesses, porque há coisas que nós já sabemos e eles não gostam que nós já saibamos dessas coisas. Ficam chateados. E nós sabemos que temos razão e é chato, é uma relação complicada. Portanto, estamos a ter exatamente o mesmo método de ensino de há 40, 50 anos e não há um push. As artes não são valorizadas de todo. Eu sou copywriter, ou seja, eu escrevo para fazer publicidade. Mas eu sei mexer com o Photoshop, com o Illustrator, com o InDesign, com o Premiere Pro, o After Effects, que é como eu edito os meus vídeos, e só aprendi isso na faculdade por minha própria iniciativa. Porquê que isso não se ensina às pessoas? Porque isso são ferramentas do dia-a-dia. Há duas profissões que são as mais conservadoras do mundo, na minha opinião. É professor e publicitário. E como eu fui as duas, ou sou as duas, estou à vontade para falar. Porque publicitário eu acho que ele é que sabe tudo e professor é a mesma coisa. Então quanto mais em cima na cadeia, na escala hierárquica da docência, mais cristalizou o conhecimento, mais a bolha de conhecimento é aquela e esqueceram o resto à volta. O professor sabe, o professor fala, o aluno escuta. Esta produção unilateral de conhecimento é algo que para mim tem de mudar. Quando uma pessoa chega a uma certa idade, deixa de ser possível nós contrariarmos e a pessoa admitir que temos razão. Então nós, alunos, fazemos quase que uma avaliação dos professores e pensamos, ok, se eu disser isto, com a ideia com a qual o professor não está de acordo claramente, como é que ele vai reagir? Ok, ele não vai reagir bem, vai mandar para a rua, vou ter falta de disciplinar, não vai vir nada do que eu vou dizer e eu é que tenho razão. Pronto, ok. Ou seja, nós fazemos essa avaliação e depois pensamos, ok, este professor é um mau professor. Só que ao mesmo tempo também não há muito a fazer. Porque nós hoje vemos as empresas a dizer, eu não estou a conseguir receber pessoas formadas com as competências que eu preciso. Portanto, tenho que as formar. Ou seja, comece-se a criar universidades corporativas, comece-se a criar unidades de educação executiva mais na prática. Nós fizemos um estudo ano passado com o Michael Payne no Brasil e perguntávamos entre várias coisas. Duas que me chamaram muita atenção, entrevistávamos 4 mil estagiários e treinistas, portanto, malta entre os 22 e os 26 anos, e perguntávamos várias coisas, uma delas era, daquilo que aprendeu na faculdade, o que é que você utiliza na sua função hoje? E os dados eram assustadores, porque 60 a 70% deles disseram que só utilizavam de 10 a 20% do que aprenderam. Ou seja, eu fiz um curso de comunicação, trabalho na área de comunicação, e do que eu aprendi na faculdade eu só uso 10%. Portanto, 90% da informação é para o lixo. Portanto, 90% dos professores são incompetentes. 90% do modelo educacional faliu. E, portanto, nós não percebemos isto ainda, ou se percebemos isto não fizemos nada. Isto também tem a ver com o nosso sistema de educação, que está completamente congelado em determinadas áreas, não se está a adaptar. O problema é que depois os prejudicados são as nossas crianças, não é? Mas eles também depois são rápidos a dar a volta, assim. 60% das profissões que vão existir daqui a 10 anos, hoje não existem. Ou, por outra, que vão ter a maior parte das pessoas a trabalhar daqui a 10 anos, não existem hoje. Então, estamos a ensinar nas escolas exatamente a mesma coisa que ensinamos há 40 ou 50 anos? Não percebo. E depois tens miúdos que estão em determinadas escolas, que é o nosso sistema de educação público, que têm estas barbaridades, como o Word e Excel. Como assim? Um miúdo que quer trabalhar no Word e Excel vai a um vídeo de YouTube e, tipo, vêem um tutorial, tipo, num instante. E, com um bocadinho de jeito, passado uma semana está a fazer ele, tipo, um tutorial sobre aquilo. Filosofia. Mega importante. Porquê é que não se aplica à filosofia noutras áreas que não necessariamente só filosofia em si? Porquê é que não se explora a filosofia no dia-a-dia? Naquilo que vemos hoje. Porquê é que é só teoria, teoria, teoria para... Que a teoria é importante, atenção, mas porquê é que não se aplica essa teoria? Nós estamos cada vez mais numa altura em que o aplicar é que é o fundamental. Nós temos é que incutir, nesta nova geração, realmente, a cultura de eu tenho que ir buscar a informação que eu preciso. E, portanto, o modelo não pode ser o push, tem que ser o pull. Tem que ser, eu tenho que saber onde é que ela está, o que é que eu quero e no trabalho que eu estou a fazer em concreto, ou na tarefa que eu estou a fazer em concreto, aonde é que eu vou buscar a informação relevante. E, a seguir, ter o discernimento de adaptá-la e formatá-la para aquilo que eu estou a fazer. Os meios estão à disposição de qualquer pessoa fora da escola. Porquê é que não está na escola? Em 10 professores com mais de 55 anos, um ou dois utiliza a internet. E os professores não têm ferramenta, ou não querem, ou não podem, porque às vezes não podem, ou às vezes eu vejo que eles não podem, às vezes até um quer ser mais inovador, ou o professor aguente lá e um bocadinho, porque que disparate é esse? Agora precisa de uma televisão para dentro da sala, o que é isso? Depois vão querer todos, não é? Temos um modelo muito adequado da passagem da informação. Temos a ideia do professor catedrático, o professor detentor de conhecimento e que só é lá que sabe as coisas e que daí não há mais nada. E aí são esses dois problemas. A partir do momento em que temos esta ideia do professor catedrático que está a ter conhecimento todo e da não renovação dos programas, a academia também não vai evoluir. As escolas estão iguais a quando eu estava... Eu olho para a primária, quando o meu filho foi para a primária a primeira vez, eu entrei na escola e digo, faz isto igual quando eu fui para a primária. Não está bem. Estes mitos são tecnológicos, estes mitos não conseguem estar em frente a um quadro passivamente, três horas, como a professora a dizer-lhes A, B, A com I, I. Isto não faz sentido. E entretanto o mundo mudou. O mundo mudou. Porque há 20 anos atrás eu não tinha isto no bolso, contém toda a informação alguma vez produzida pela raça humana. E eu agora quero saber quando é que foi o tratado de torzilhas. Tratado de torzilhas. Há logo aqui uma sugestão. 1494, falhei por um ano. Falhei por um ano. E o sistema de educação manteve-se igual. Vai deixar de fazer sentido nós pegarmos no manual de história e decorarmos coisas, decorarmos datas. Porquê que nós decoramos datas? Eu em dois segundos eu vou pesquisar e tenho a informação toda ali. Eu tenho que estar a decorar para depois despejar, para depois me esquecer no dia a seguir. Não vai valer nada. Eu vou estar aqui uma semana, olhar para aquelas datas, para decorar, para depois, num dia, durante uma hora e meia, estar a despejar, para no dia a seguir me esquecer. Isto é ridículo. Não faz sentido nenhum. Os meus filhos são todos eles extraordinariamente bem-sucedidos e estou satisfeitíssimo com a carreira profissional de estudos deles. Não fazem a mínima ideia do que é que aprenderam no secundário. Porquê? Porque eles tiveram que estudar aquilo para passar. Isto é... Há qualquer coisa de errado. Porque os mitos estão a aprender coisas que não lhes são úteis. Não estão a aprender o que é útil. As escolas não estão adequadas porque, se virmos agora às profissões que têm mais sucesso, não há disciplinas nessa área. Eles não estão a ser preparados. Eles não estão a ser preparados em criar sites. Eles não estão a ser preparados em criar aplicações. E isto é o que eles vão precisar no futuro. Claro que eles têm que saber história portuguesa e matemática, que são as bases. Mas eles têm que ter outras disciplinas que lhes vão dar bases para quando eles chegarem à universidade saberem o que querem. A geografia, então, é ridícula. Nós temos que decorar as linhas ferroviárias. Então, mas eu vou ao Google Maps e tenho as linhas ferroviárias todas. E até me dá o caminho mais próximo, que nem sequer é pelas linhas ferroviárias, é de avião. A falta de digital nas escolas vai fazer com que elas tenham mais literacia nos postos de trabalho delas ou não. Eu acredito que estas novas gerações, e estou a falar de novas gerações, estou a falar de miúdos agora com 10 anos, com 15 anos, que nasceram com tablets na mão, que nasceram na geração touch, não é? Eles não sabem que são teclas. Portanto, o mundo mudou radicalmente nos últimos 20 anos e a educação ficou exatamente no mesmo sítio. Eu hoje não tenho uma educação adaptada para as características individuais de cada criança. Eu entendo que isso até seja difícil, mas eu também não tenho uma educação focada para uma nova realidade que é. A informação que eu preciso saber está aqui. Eu só preciso é de saber como é que eu interpreto essa informação. Como é que eu distingo aquilo que é factual daquilo que é completamente inventado. Eu só preciso saber onde é que eu pesquiso, que fontes é que são seguras, o que é que é editável. No mundo em que todos os conteúdos estão disponíveis no Google e nos outros motores de pesquisa, colocar um professor a debitar conteúdos, ele nem é um mini Google que consegue ser. Não, isto é tudo ao contrário. Os miúdos têm que fazer o trabalho de pesquisa de informação em casa. E têm que fazer os trabalhos orientados pelo professor. O professor tem que ser um mentor, tem que ser um orientador, tem que ser o coach que ajuda a pôr questões, que ajuda a questionar o que os miúdos fizerem e que ajuda, quando muito, a apontá-los na direcção de onde eles devem pesquisar a informação. Agora, debitar a informação? Não faz sentido. O professor pode ser o melhor professor do mundo. Que ele simplesmente se sentar na aula e estiver lá só a debitar a matéria, ele não vai cativar ninguém. O pessoal vai acabar a postar no Instagram, vai acabar a postar no Facebook, a fazer outras coisas, a falar com o colega. Nós estamos a debitar matéria e conteúdo nas aulas para os alunos, que não lhes vai servir para absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas temos depois a classe de professores e dos interesses à volta a querem manter este registro. Não é? Não. Ah, é que agora os miúdos estão todos com ritalina e estão todos com déficit de atenção. O problema está nas escolas. Eles não estão com déficit de atenção. Eles objetivamente têm menos atenção. A atenção humana baixou e eles são humanos, logo baixou com eles. O problema é que os estímulos não são adequados a eles. Eu quando ia para o Algarve, eram 4 horas e eu ia no carro dos meus pais a ler um livro. Por isso era eu que controlava o meu estímulo. Agora eles vão com tablets, são microsegundos, eles estão sempre a ser estimulados. Isso faz-lhes que eles tenham uma atenção mais baixa. Ao terem uma atenção mais baixa, os professores têm que se reinventar. As aulas não podem ter uma hora e meia, não podem ter 90 minutos, porque eles não têm atenção. Mas os adultos também não têm. Eu vejo em apresentações que a gente às vezes faz, toda uma apresentação importante, está toda a gente no telemóvel. Ou melhor, eles dão uma atenção durante 10 minutos e se guia aos seus olhos, porque a atenção humana está assim. Está estudadíssimo por isso. E as aulas continuam a ser passivas. O nosso sistema de ensino está todo feito para criar trabalhadores, não é empreendedores. Porque agora, fazendo aqui um bocado de teoria de conspiração barra gajos dos Illuminati, nós queremos um sistema de ensino que prepare as pessoas para serem laborers, gajos que vão e fazem e criam e arranjam canos e metem trigos nas estradas e vão para as fábricas fazer carros elétricos e consertar computadores. O objetivo do sistema de ensino não é fazer com que toda a gente vá a ser um empreendedor de sucesso, porque isso não cria dinheiro para as grandes organizações que são os donos disto tudo. A escola nunca vai mudar enquanto os alunos não exigirem que mude. Temos que ser nós a exigir essa mudança, não é? A escola vai continuar a cumprir o seu papel, a cobrar a sua propina, a ter os professores que sempre teve durante 20 anos a dar a mesma cadeira de ensino. Mas se eu não questionar o papel daquela pessoa, daquele professor, aquilo vai continuar a ser igual. Portanto, o poder é nosso, não é? Se nós estamos desconfortáveis com o tema, se não aceitamos aquele assunto, se não nos revemos naquele paradigma, se parte de nós essa mudança, a escola nunca vai mudar de vida. Se não formos nós os atuadores dessa mudança, os impulsionadores dessa mudança, eu não posso de repente achar que a escola vai mudar porque eu quero que ela mude. Não, a escola só vai mudar, a noção de escola só vai mudar quando eu proativamente participar nessa mudança, se eu confrontar o papel de um professor, se eu de repente não concordar com um professor numa aula, que isso é uma coisa que também atualmente não existe, não é? É indesistente, eu tenho que concordar com aquilo que aquele professor me está a dizer. Mas porquê? Não tenho que concordar. No limite, concordar é não termos opiniões iguais e divergentes, não é? Porque isso permite, é aí que todos nós conseguimos ver e crescer, não é? Evoluir sobre um tema. Eu acho que quanto mais discutível for um tema e menos absoluto ele for nas nossas cabeças, mais hipóteses existem de aprendermos alguma coisa. Quando eu passo o esforço de uma escola, não para aprender a ser uma melhor pessoa e a interagir com o mundo, mas porque tenho um exame, alô, isto não é aprender. Eu costumo ir a meter as faculdades, fazer tipo aulas abertas, workshops, por aí fora, e algumas não me voltam a convidar. E eu lembro-me de uma que foi em Leiria e estavam os professores, aquele estilo de professor de velha guarda, sabes, a assistir e há um aluno que me pergunta se ter um curso é fundamental e se é estritamente necessário para se fazer alguma coisa de carreira. E eu disse não. Mas expliquei, naturalmente, não é? Uma coisa é, tu queres ser médico, cirurgião, uma coisa muito especializada, precisas ter, não é? Mas que o curso sempre nos dá ferramentas para nós conseguirmos estruturar pensamento, para conseguir, mesmo que não sejam as melhores, que aquela teoria toda não sirva para nada, ok? E houve um professor muito indignado que teve que confrontar e responder e dizer que não, que os cursos são fundamentais e que se não tiram o curso quase que não têm uma vida profissional. E é isto, nós estamos enraizados há 150 anos, no mínimo, ok? Fico um bocado escandalizado por haver tanto talento desperdiçado, porque já tiveram que apanhar com não sei quantos anos de ensino que já foram ensinados há 40 ou 50 anos e depois vão continuar a ser postas as palas durante mais 3 ou 4 anos, ou 5 ou 6. É que já ninguém tem coragem de dizer aos filhos, pá, não tires um curso superior, vai aprender a arte do canalizador ou do eletricista e abre uma empresa do Caraças e de certeza que fazes uma pasta. Não, ninguém tem tomates para fazer isso. Não, tens que estudar. O meu pai queria que eu fosse sempre tirar curso, tirar mestrado, tirar esse tipo de coisas. E, desculpa, mas se eu não tivesse tirado o curso, ou se não tivesse tirado o curso, atenção, eu acho que o percurso académico é importante mais que não seja em método de trabalho, mais que não seja para, se calhar, aprender outras coisas que muito provavelmente de outra forma não estávamos expostos a isso. Agora, se eu tivesse deixado o curso para vir trabalhar em publicidade, que, by the way, me tinha dado muito mais vantagem de ter começado mais cedo, teria sido um escândalo. Meu, o curso superior hoje em dia é... todos tiram-me. Hoje tens telemóveis, tens relógios, smartphones, tens tudo. E os cursos continuam a mesma merda, para não dizer outra coisa. Continua-se a dar aulas, a debitar matéria para 30, 40, 200 alunos em aulas teóricas. Debitar, comunicar de uma forma que ninguém tem interesse, porque para isso tu vais ver um TED, vais ver um Coursera, vais ver um Udemy, e tens formações e cursos muito mais interessantes com pessoas que realmente te cativam, não é? E a escola, a educação no geral ainda não conseguiu fazer essa transição e equilibrar com o digital. Não é que vá diretamente para o digital, que eu acho isso também um passo maior, maior que a perna. Os próprios professores não estão preparados. Eu penso que os bons professores não precisam que ninguém lhes diga que são bons professores, porque acho que eles sentem e gostam da profissão quando são bons professores, porque quando se é bom professor sente-se logo os alunos a contribuírem o esforço do professor. Sente-se que os alunos estão interessados, que têm boas notas. Isso é muito fácil de avaliar, é demasiado fácil. E a mim faz-me um pouco confusão haver tantos professores no desemprego e estão lá os professores a lecionar. Porque se nós conseguíssemos encaminhar todos os bons professores para o lugar dos maus professores era excelente. Eu não percebo como é que há tanto emprego, há tão pouco emprego e há maus professores a lecionar se a competição é tanta para chegar a esse lugar. Nós temos alunos a chegarem ao 9º ano que se calhar não tiveram professores de matemática e português durante o ano inteiro, porque um meteu baixa, porque não os podem substituir, porque as baixas agora são renovadas mensalmente. E as escolas estão de mãos e pensam, não têm dinheiro, não têm fundos, não podem fazer nada de novo, cada coisa que querem fazer nada de novo. Ai, não, senhora professora, não faça isso, porque isso vai ser complicadíssimo. Não complique isso, então, mantenha-se lá, é direitinho a dar o AIU. E os miúdos estão desinteressados pela escola, limitam-se a fazer os testes para ter o mínimo possível e desinteressam-se. Eu acredito que essa geração, ela vai começar a olhar para o ensino a pensar, isto poderia ser diferente, isto não os cativa, não é? Vai ser pouco estimulante cada vez mais olhar para um livro olhar para os livros ou escrever com papel e caneta, vai ser cada vez menos estimulante para eles. Depois, só tem acesso à boa escolaridade quem tem dinheiro, e a educação é a base da democracia também, não é? Por isso, quem não tem dinheiro não tem boa escolaridade, as escolas, não há professores, eu sou uma convicta das escolas públicas, e infelizmente deixei de ser, porque eu passava o dia a ir buscar a minha filha porque os professores não existiam, alguém estava de baixa durante três meses e não são substituídos, a minha filha foi a exames nacionais sem ter professora de matemática, e eu digo, vale realmente a pena tê-la numa escola pública, que eu acredito convictamente que é a melhor escola? Não, porque eu estava constantemente até aqui, eu tenho três filhos, ou ia buscar um porque não tinha aulas durante a manhã toda, ou não tinha uma disciplina de matemática, a outra não tinha português, e eu fico de uma disciplina, e eu fico de uma disciplina de matemática, e eu fico de uma disciplina de matemática, e eu fico de uma disciplina